O projeto Tratando Ideias eu acho que foi muito rico e contribuiu muito para a questão do conhecimento sobre algumas temáticas e até do aprofundamento. Por quê? Porque são temáticas que geralmente carregam um estigma de quem não pode ser falado. E isso acarreta muitos problemas que poderiam ser evitados, tipo problemas sociais, doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que todos os assuntos me estimularam muito, até porque eu já tinha algum acesso a esses assuntos. Mas eu acho que aqui, se discutir redução de danos, eu acho que foi muito massa, porque além dessas temáticas que já não são discutidas, redução de danos é uma temática que carrega um estigma que geralmente em outros lugares optam por não discutir o que carrega o estigma das drogas. E não é só isso. A gente sabe que redução de danos é uma estratégia de redução de agravos de N aspectos, né? Mas assim, eu achei importante ser discutida essa temática aqui, porque abriu muito os olhos da galera e também fez link com todos os assuntos que estavam sendo discutidos. Se a gente tem acesso a essa informação, eu acho que é obrigação da gente estar pautando essas questões, né? Até pela questão de visibilidade e porque faz parte da nossa realidade, né? Essas questões perpassam a nossa realidade. Música 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 Música